Deixar a água fria, hein? Não dá Tá geladinha a água Ainda bem que pouca gente conhece aqui Fala É Ele está treinando O Mauro quase ou fiz um desfile Ouro dele Foda Foi, não sei o papo, foi Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.